E já está valendo em todo o estado de São Paulo as medidas mais restritivas da fase emergencial. Está proibida a retirada de alimentos e produtos dentro dos estabelecimentos. E o toque de recolher é das 8 horas da noite às 5 horas da manhã. Hoje o portão teve que ser fechado, mas lá dentro a loja de material de construção funciona normalmente. A diferença é que o cliente não pode entrar. Com as novas restrições da fase vermelha, o atendimento presencial também foi proibido neste tipo de comércio. O pessoal aqui está atendendo por telefone e aplicativo de mensagens. Os boletos vêm, as contas vêm, então a gente vai ter que se virar para ver se consegue pagar as contas. Seu Vicente, que trabalha há 30 anos com material de construção, diz que só baixou as portas da loja uma vez, na primeira onda da pandemia, quando o serviço ainda era considerado essencial. Fiquei uma semana com a porta fechada, aí eu abri. Esta vez agora é proibido, então eu vou fechar para colaborar também com essa pandemia, para ninguém aumentar mais isso aí. Nesta fase estão liberados os serviços de entrega na casa do consumidor, delivery. A retirada pelos clientes somente dentro dos veículos, ou seja, no sistema drive-thru, das 5 da manhã às 8 horas da noite, assim como fez o Sidney. Eu achei uma boa ideia, né? É o seguinte, eu acho que no meu ponto de vista, o comércio não pode parar, certo? Tem que ter a colaboração de todo mundo, usar álcool em gel, não aglomeração, né? E tem que seguir a vida, né? No decreto estadual também há uma recomendação aos setores da indústria, comércio e serviços, que façam escalonamento de horário para o trabalhador, ou seja, horários diferentes, a fim de conter a aglomeração no transporte coletivo. Mas, pelo que a gente apurou aqui, junto ao pessoal que seguia para o trabalho de ônibus, por enquanto, nada mudou. Está a mesma coisa, não adianta nada essa fase emergencial. Está um pouco lotado, sim, eles deveriam, no caso, ampliar, né? Colocar mais ônibus e tal, para evitar aglomerações. No terminal Santo Antônio, por volta das nove e meia da manhã, fora do chamado horário de pico, a movimentação era considerada tranquila. Segundo a prefeitura, o transporte na cidade está operando com 100% da frota. Meio dia 51, vamos ao vivo agora ao Palácio dos Bandeirantes, onde acontece mais uma reunião do Plano São Paulo. Governador do Estado, João Dória, fala agora, também toda a sua equipe por lá, e você acompanha ao vivo no Manchete Noticidade. A informação que chega aqui, 3 milhões e 300 mil doses. A informação chegando nesse momento do Butantan, foram entregues hoje para o Ministério da Saúde. Governador João Dória, fala, vamos ouvir. O Brasil fez para não ter, e agora abraça a vacina, porque é a única grande quantidade de vacina que temos no país para vacinar os brasileiros. É a resposta de São Paulo ao negacionismo do governo federal e à incompetência do Ministério da Saúde. O Brasil precisa de mais vacinas. Eu só ouço promessas, como governador de São Paulo, integrante do Fórum de Governadores, cada semana uma promessa. Promessa na segunda, depois na terça, depois na quarta, depois na quinta, depois na sexta. E aí eu pergunto, onde estão as outras vacinas? Onde estão as outras vacinas para a vacinação dos brasileiros? A vacina que, neste momento, vacina e que é colocada, aplicada no braço dos brasileiros, é a vacina de São Paulo, do Butantan. Contrariando todos os assaques, os impedimentos, as dificuldades, as barreiras que foram criadas para que essa vacina pudesse ser aplicada, como foi a partir do dia 17 de janeiro, aqui em São Paulo. Nesta quarta-feira, dia 17 de março, vamos entregar mais 2 milhões de doses da vacina do Butantan. Mais 2 milhões, 3 milhões e 300 mil entregues hoje pela manhã. E mais 2 milhões na quarta-feira. Ou seja, 5 milhões e 300 mil doses da vacina do Butantan, entregues em menos de 4 dias. É mais do que a totalidade de qualquer outra vacina que o Ministério da Saúde, do governo federal, comprou e aplicou até agora. Em 4 dias. O Butantan de São Paulo fornece mais vacinas do que nos últimos dois meses e meio, o Ministério da Saúde obteve de outros laboratórios. Até quando o Brasil vai ficar clamando por vacinas? Até quando milhares de brasileiros vão perder suas vidas, como estão perdendo diariamente? E um governo que promete vacinas e não coloca as vacinas no Sistema Nacional de Imunização? Tá, e a gente continua acompanhando, então, o pronunciamento do governador João Doria. Ele reforçando que hoje foram destinadas mais de 3 milhões e 300 mil doses da vacina do Instituto Butantan para o Ministério da Saúde. E reforçando que ao longo dessa semana serão mais de 5 milhões de doses. O discurso do governador João Doria, como não é novidade, um discurso mais duro. A gente sabe que existe todo um embate entre o governo do Estado de São Paulo e o governo federal. O Doria hoje reforçando esse discurso em relação à vacina do Instituto Butantan. Mas o que importa é a vacinação, vacina para todos. 5 milhões, mais de 5 milhões de doses da vacina do Butantan ao longo do final dessa semana serão disponibilizadas para o Ministério da Saúde. Só hoje, mais de 3 milhões e 300 mil doses.